As aulas mal começaram e os alunos já carregam aquele peso nas costas. A mochila cheia de cadernos, dicionário, estojos e olha que ainda falta muita coisa. Imagine quando tiver os lisos, vai ser bem pior. Essa turminha reclama de ter que todo dia levar o material para o colégio e depois retornar com ele para casa. As crianças de 10, 11 anos já sentem dores nos ombros e nas costas. Eu fico com umas dores quando eu chego em casa. Neste início de ano letivo, resolvemos então levar o doutor Áquio, que é o ortopedista infantil, para uma inspeção nessa escola. E de primeira, ele encontrou vários problemas. A mochila está completamente errada, a posição dela. Folgada, ela tinha que estar aqui, ela tinha que regular essa alça, ele tinha que prender o cinto abdominal, e além de estar um pouquinho pesado. A opção da mochila de uma alça só, ela pode ser feita respeitando o peso e também alternando a posição dos ombros. Todos esses erros levam a consequências preocupantes. Aos 13 anos, Natália passa por sessões de RPG, reeducação postural global. São exercícios para tratar a coluna dela, que estava torta. Os ombros que estavam caídos devido aos maus hábitos na escola. Eu usei a mochila de lado, né? Então, eu comecei a sentir dor. Aí, o material ficou pesado. Hábitos, assim, que me prejudicaram muito. E um dado assusta. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, é possível dizer que 80% das pessoas vão um dia procurar por algum tipo de tratamento por causa de dores nas costas. Esse total representa 136 milhões de brasileiros. Vale um alerta para que as pessoas adquiram novos hábitos de postura. Os adolescentes permanecem de pé, hoje em dia, de acordo com os modismos. Então, eles não usam o corpo perfeitamente. O ideal é que eles tenham orientação para ficar de pé, sustentando o peso nas duas pernas, permanecerem bem sentados, de frente para o computador também, quando vão para casa, ao assistir televisão, ao fazer as refeições e evitem as más posturas que vão ocasionar as dores. O que os alunos precisam também é ter mais consciência. Não vale exagerar com objetos desnecessários. Maquiagem. Tem esmalte, tem brilho. Mudaria seus hábitos para melhorar e evitar problemas na coluna? Sim. Mudaria seus hábitos para melhorar e evitar problemas na coluna. Mudaria seus hábitos para melhorar e evitar problemas na coluna. Obrigado.